Oi minhas crianças bonitas, oi minhas belezinhas, professor Lucas está chegando aqui com vocês para iniciar um novo módulo, um módulo muito importante para a nossa, para a prova que você vai realizar, para o concurso que você deseja, porque olha só, boa parte dos módulos que eu gravei, em algum concurso ou outro não vai ter, eu gravei muitos módulos aqui já com vocês, tem módulo de Word, tem módulo de Excel, tem PowerPoint, tem internet, tem um pouquinho de hardware, tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas pode ser que um concurso ou outro não tenha, mas esse que nós estamos iniciando, o módulo de Windows, se o seu concurso tem informática, vai ter o Windows, não tem jeito né, como é que vai ensinar, vai querer que o candidato saiba informática, mas não saiba o Windows, não tem como, por isso eu quero convidar você aqui então, para iniciar essa longa jornada aqui comigo, uma jornada de muita importância, que vai trazer para você resposta de muitas questões, eu espero como sempre poder ser útil, poder ser agradável a você no ato de ensinar essa matéria aqui então, tá bom? Tem sido uma grande satisfação gravar para todos vocês, mas eu fico muito feliz quando eu percebo que eu estou conseguindo cumprir meu objetivo, que é de conseguir esclarecer, às vezes, termos, conversas que podem ser bem complicadinhas, se não tem uma explicação bem legalzinha sobre o tema, não é mesmo? Vamos lá então, vamos iniciar esse módulo né, só que antes da gente começar a ver termos, a ver expressões, a ver informações a respeito do Windows, coisas mais específicas, eu preciso esclarecer alguns pontos aqui com vocês, né? Porque assim, o Windows, ele tem muitas versões, mesmo, ele vai evoluindo conforme os anos passam, vai tendo novas possibilidades, novas versões, atualizações e tudo mais, e aí eu quero bater um papo com você então, a respeito desse lance das versões, porque se eu começar a gravar um vídeo aqui de uma forma muito genérica, talvez você olhe e fale assim, pô, mas o professor não está especificando qual versão de Windows ele está falando, qual versão de Windows ele quer me dizer, então eu quero começar o papo sobre isso, tá? Até mesmo para tranquilizar, porque assim, também vão haver editais que a banca não vai especificar a versão de Windows, isso pode acontecer, e isso às vezes deixa o aluno muito inseguro, o candidato muito inseguro com relação a esse lance de versões aqui então, então eu quero bater esse papo antes de começar a entrar dentro do Windows, eu quero mostrar para você aqui a cronologia que o Windows seguiu nesses últimos anos, eu fui até um pouquinho bem para trás aqui, né? Olha só, eu tenho aqui o Windows XP, certo? Que foi um Windows muito famoso, mas já é considerado um Windows antigo, né pessoal? Já não pode ser considerado um Windows novo. Assim, eu, comigo, eu já não tenho assim contato com nenhum concurso que tem um Windows XP desde 2017, tá? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas isso geralmente vai acontecer sendo um caso muito raríssimo, muito raríssimo, tá? Depois do Windows XP foi lançado o Windows 7. Esse aqui ainda é muito, muito recorrente em muitas provas, principalmente em provas de prefeituras, como é o nosso caso aqui, né? Então, de vez em quando a gente vai encontrar alguma prefeitura, a gente vai encontrar algum órgão municipal que peça o Windows 7, tá? Só que assim, quando a banca pede o Windows 7, ela tem que pedir, então, nas perguntas dela, algum tipo de conteúdo que seja genérico para todas as versões. Ela não pode, por exemplo, cobrar um conteúdo que tem no Windows 7, mas que não seguiu nas versões posteriores, porque aí se torna um conteúdo desatualizado. Você tá entendendo, professor? Ela não pode cobrar alguma coisa que foi específica do Windows 7 e que depois deixou de existir nas versões posteriores, tá entendendo? Então, eu acho que a gente não precisa focar no Windows 7, porque quando a banca for perguntar algo do Windows 7, ela vai ter que perguntar algo que tem em todas as versões, porque se ela perguntar algo que foi específico do Windows 7, aí vai ser uma pergunta desatualizada, porque o Windows 7 já é desatualizado, entendeu? Então, tem que ser uma pergunta genérica, uma pergunta teórica em geral, tá bom? Depois do Windows 7, foi lançado o Windows 8 aqui para nós, ele foi o 8 e aí depois atualizou para 8.1, né? Tiveram que ter umas melhorias, porque ele foi horroroso, o Windows 8 é muito ruim, ninguém gosta, as pessoas ficaram revoltadas com o Windows 8, faziam protestos, abaixos assinados, as pessoas faziam protestos nas ruas, se acorrentavam nuas nos postes, era uma coisa horrorosa, faziam greves de fome para que o Windows 8 logo, logo mudasse. Então, qualquer parada, como o Windows 8 não ficou legal, né? Não ficou bacana, a Microsoft, ela sofreu tanto, vamos dizer assim, tanta revolta do público, que nem lançou o Windows 9, ela foi direto para o Windows 10, não existe o Windows 9, tá pessoal? Ela foi direto para o Windows 10, tá bom? No ano de 2022, agora bem recente, já está lançado o Windows 11, só que o Windows quando é lançado, pessoal, ele ainda passa por muitos e muitos e muitos ajustes, muitas atualizações, até que se torne, vamos dizer assim, as suas ferramentas, os seus recursos, uma coisa oficial. Então, depois que ele é lançado, ele demora geralmente uns dois anos para ser cobrado em prova, uns dois anos para ser cobrado em concurso. Então, o Windows 11 vai ser cobrado só lá por 2024 nas provas, tá bom? Então, não precisamos nos preocupar com ele, porque eu sei que dá a sensação de que, pô, né, já tem uma nova versão, o professor não vai falar sobre ela, ainda tem muito ajuste a ser feito sobre ela, para que a gente possa chegar a ter questões de provas oficiais sobre ela, tá bom? Então, olha só, qual que é o resumo da história aqui, tá? Você tem 99% de chance, então, na sua prova de ter o Windows 7 ou o Windows 10 cobrados. Aqui eu vou dizer que aqui são uns 30% de chance no Windows 10, no Windows 7, 30% de chance e 70% de chance no Windows 10, que é a versão atual, tá bom? Pois bem, e aí eu vou repetir que as questões que foram feitas de Windows 7 não serão de recursos exclusivos do Windows 7. Por quê, professor? Porque senão seriam questões desatualizadas, tá? Tem que ser questões que, estudando qualquer versão do Windows, você saberia responder, porque os assuntos serão comuns a qualquer versão, tá? No Windows 10, sim, ela pode cobrar alguma coisa já mais exclusiva, porque aí é um conteúdo atual. É um conteúdo que está nos dias atuais. Então, aqui ela pode cobrar algumas novidades, algumas especificações, algumas coisas do tipo, tá bom? Por isso que os nossos vídeos aqui serão focados aqui, basicamente, eu vou ensinar já mostrando coisas aqui do Windows 10, tá bom? Por quê? Porque ao você aprender isso aqui com o professor, você já conseguirá responder qualquer questão, por exemplo, de Windows 7, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ensinar todos os assuntos que são genéricos, que podem ser respondidos sobre qualquer versão, e também vou ensinar algumas novidadezinhas que tem só no Windows 10, caso a banca queira saber de alguma novidade aqui com você. Você está entendendo o meu raciocínio? Tá? Ah, mas o meu concurso é o Windows 7, professor. Então, tá tudo bem, continue assistindo as aulas do professor, porque você vai conseguir responder qualquer questão de Windows 7, já que as questões que vão ser feitas lá são questões genéricas. Então, eu espero que você tenha entendido o raciocínio do professor, a forma como o professor quer apresentar isso aqui pra você, tá bom? Porque senão, a gente vai ter uma quantidade de aulas muito maior de gravações, porque aí o professor vai ter que gravar conteúdos específicos de Windows 7, que são desatualizados, e depois conteúdos específicos de Windows 10, você vai ter uma gama gigantesca ali de vídeos pra ver quando não tem essa necessidade. Não precisa, tá bom? E disso tudo aqui, pessoal, de cada 10 questões, 8 são de assuntos genéricos. São de assuntos que não são exclusivos daquela versão, são de assuntos que, em qualquer versão, você consegue responder. Tá bom, gente? Então, a ideia desse primeiro vídeo aqui é começar essa ideia aqui com você já, tá bom? E aí a gente vai, então, começar a bater este papão, começar a bater esta conversa sobre o Windows, então. Só que, antes de eu chegar em assuntos complexos, cheios de detalhes, cheios de firulinhas e tudo mais, eu preciso me certificar que nós conhecemos assuntos clássicos, tradicionais, elementares pra banca. Afinal de contas, aqui eu estou conversando com todos os meus tipos de filhotes, aqueles que não têm nenhuma familiaridade, aqueles que têm alguma e tudo mais. Então, nós vamos começar com aquela galera que não tem familiaridade nenhuma ou até mesmo que quer ter certeza daquilo ali. Às vezes a pessoa fala, professor, eu acho que eu sei, mas numa prova, na hora que for pra valer, na hora que valer ali o meu sonhado cargo, eu não sei se eu vou estar tão seguro de responder, professor. Então, agora eu vou te passar essa segurança, tá bom? Agora eu vou te passar essa firmeza. Agora nós vamos responder, por exemplo, ó, Quando você entra no Windows, seja no 7, seja no 10, ó, já vamos começar em assuntos genéricos, nós nos deparamos com essa famosa tela, que alguns sabem indicar o nome, alguns arriscam, mas não têm certeza, e agora eu quero que todos tenham certeza que o nome dessa tela aqui é a área de trabalho. A área de trabalho pra nós, perfeito? Então, ligou o Windows 7, ligou o Windows 10, é a área de trabalho pra gente, então, tá bom? Tudo bem, isso daqui é fácil de guardar, é fácil de entender, mas vamos continuar nomeando itens aqui pra nós neste vídeo, tá? Estamos diante da área de trabalho. A área de trabalho tem aqui um plano de fundo, né? Uma imagem que você pode colocar pra decorar, você pode colocar a imagem que você quiser ali com o plano de fundo. Se você torce pra um time de futebol, você pode colocar esse time. Se você é fã de um cantor, de um artista, você... Ah, eu gosto do... Professor, eu sou fã do Sidney Magal. Bote o Sidney Magal aqui com uma rosa na boca, coisa maravilhosa. Eu gosto do Luan Santana, eu sou mais moderno. Põe o Luan Santana, vesgo, sorrindo aqui pra você, então. Põe quem você quiser, tá certo? Porque o plano de fundo é liberado pra que você possa mexer como você achar melhor, tá bom? E aí eu tenho esses pequenos símbolos, essas pequenas imagens aqui, pessoal. E aqui, ó, quando eu pergunto, por exemplo, em sala de aula, o que que são esses símbolos? O que que são essas imagens? O que que eles representam? Aqui, eu já começo a ter algumas divergências de termo, e não pode ter. Aqui tem um termo que tem que definir claramente isso daqui pra nós. Tem gente que fala que é isso, tem gente que fala que é aquilo, mas a palavra correta, a palavra que define esses símbolos aqui pra gente, são os... Nossa, isso aqui era pra ser uma letra I, galera. Vocês acreditam nisso? Que que é isso? Meu Deus do céu, professor, acho que... São os... Olha o outro I do professor. Santo Pai. I-CONE-S, tá? São os íconos. E o nome desses desenhos, então, você vai chamar de I-CONE-S aqui pra nós. Tá bom? Então, olha só. É... Professor, isso aqui não é atalhos? Não. Não necessariamente tudo que tem aqui, a gente vai chamar de atalho. Tá certo? Tem coisa aqui que é, tem coisa que não é. Então, nem tudo aqui é atalho, tá bom, gente? Mas, professor, isso aqui não é uma pasta? Isso aqui não é o Google Chrome? Isso aqui não é a lixeira? Não é esses nomes que eu tenho que dar, professor? Sim, eles são isso mesmo, mas a imagem que os representa, nós chamamos de ícones. ÍCONE-PESSOAL é o nome que a gente dá pra aquela imagenzinha ali, que representa aquele item. Então, é o ícone da lixeira, é o ícone de uma pasta, é o ícone do Google Chrome, tá entendendo? Então, o ícone é o nome genérico que representa uma imagem que nos levará a uma ferramenta, a um item, a algum local. Tá? Então, aqui eu posso chamar tudo de ícone. Aonde esse ícone vai levar é outra história. Aonde esse ícone vai me remeter é outra conversa. Tá bom? Mas tudo aqui são ícones. Tá certo? Então, ó, tô na área de trabalho, tenho o plano de fundo, tenho os ícones. E aqui embaixo, eu tenho essa barra preta aqui, que vai de ponta a ponta aqui pra nós, né? Essa aqui eu vou até escrever, porque fica mais fácil do que eu tentar fazer com o mouse o nome dela aqui, né? Vamos escrever aqui, ó. Vou colocar aqui o nome aqui embaixo, ó. É a barra de tarefas. Então, vamos colocar esse nome aqui nela aqui, ó. Barra de tarefas aqui pra gente então, tá certo? É a barrinha que vai de ponta a ponta aqui pra nós, representando todos esses itens que estão aqui pra gente então. E que a gente vai conhecendo aos poucos, que a gente vai conhecendo conforme nós formos avançando aqui nossos vídeos. Esse primeiro vídeo é só pra gente poder nomear as coisas, poder dar nome pros itens, poder dar nome pros recursos, tá bom? Então, essa aqui é a barra de tarefas, olha só. Então, estamos batizando, estamos dando nome aqui pros itens, né? Área de trabalho, plano de fundo, ícones, barra de tarefas. E eu repito pra você, minha criança, isso é em qualquer versão. Isso é no Windows 7, isso é no Windows 10, isso é no Windows 8, isso é no Windows XP, isso é no Windows 98, tá bom? Então, é isso que eu falo, ó. Tem muitos assuntos que você não precisa ficar preocupado de Ah, eu preciso estudar o Windows 7, eu não tenho o Windows 7 em casa. Calma, cara, a maioria dos assuntos é genérico, é específico de qualquer versão. Ah, eu preciso estudar o Windows 10 e na verdade eu tenho outro Windows em casa. Os assuntos se repetem aqui e os termos são os mesmos, pessoal, independente da versão, tá bom? Bom, então, nessa primeira rodada, nós nomeamos itens aqui que, repito, para uma banca, para um concurso, são elementares, mas você vai ver questões de prova perguntando o nome desse povo aqui, tá bom? Então, não é nenhum demérito aqui a gente aprendê-los e entendê-los aqui, porque já estamos aprendendo respostas de questões juntos aqui, então, tá? No próximo vídeo, o professor, ele vai aqui no Windows, aqui para nós então, apresentar para você um pouquinho da barra de tarefas ali embaixo, porque tem muitas bancas que perguntam especificamente o nome de algumas partes da barra de tarefas, que perguntam o nome de alguns elementos ali, e aí eu quero que você conheça também, tá bom? Então, ó, primeiro vídeo, introdução, espero que você tenha entendido a ideia que o professor quis te passar, qualquer dúvida você escreve aqui embaixo, e já colocamos nomes de alguns itens, de alguns termos aqui para nós então. Tá beleza, galerinha? Então, próximo vídeo, vamos destrinchar a barra de tarefas. Até daqui a pouco, tchau, tchau!